Olá menináticos, mais um Lili na cozinha e o vídeo de hoje é uma sobremesa rápida e fácil e que não vai ao forno Pudim de morango com gelatina, então vem comigo aí aprender a fazer essa delícia de sobremesa A nossa sobremesa a gente vai precisar de 300 ml de água fervendo E vamos colocar a nossa gelatina Vocês podem estar fazendo com um envelope de gelatina de morango e um de uva, os dois de morango Esse meu aqui vai ser os dois Ah, o papel caiu aqui dentro Acontece nas melhores famílias Ainda mais na família desastrada também Vou dissolver o primeiro pacote na minha água Dissolver um pouquinho E vou colocar o segundo pacote de gelatina de morango Uma receita bem rápida e fácil aí pra vocês, tá? E não precisa ir ao fogo que em duas horas já está pronta Então Diluindo a minha gelatina Vou esperar ela dar só uma pequena esfriadinha, tá? Pra gente começar a bater os outros ingredientes no liquidificador Eu tô usando duas caixinhas dessa de gelatina de morango Mas você pode botar morango, uva Ou qualquer outro sabor que vocês quiserem No liquidificador a gente vai acrescentar a mesma medida da caixa do leite condensado de leite Não vai ônibus, tá? Uma caixinha de creme de leite Se for usar o creme de leite aí da preferência de vocês Então uma caixinha de creme de leite Uma caixa de leite condensado Tudo no liquidificador Então recapitulando A mesma medida da caixinha do leite condensado de leite Uma caixa de creme de leite Uma caixa de leite condensado E Dois envelopes de gelatina sabor morango Ou da preferência de vocês, tá? E agora a gente vai bater toda essa misturinha Por mais ou menos uns 5 minutinhos Misturinha já batida Eu vou despejar Dessa minha forma, tá? Que eu untei ela com óleo de coco Passei um pouco de óleo de coco nela E vou levar à geladeira Por aproximadamente Por 3 horas De 2 a 3 horas, tá? Se você gostar de mais firmezinho Você deixa mais tempo Então Vou levar à geladeira E daqui a pouco aí A gente volta com o nosso pudim de morango Bom, meus amores Tá aqui minha gelatina Depois de 3 horas Na geladeira, tá? Uma dica eu dou a vocês Em vez de diluir a gelatina Em água Dilua ela no leite Morne o leite Ferva o leite E dilua a gelatina Que fica bem melhor Mais consistente Tá bom? É isso aí Mais um vídeo pra vocês Se inscreva no canal Ative o sininho Dê like aí Compartilha o vídeo E até o próximo Lili na Cozinha Beijo, beijo Tchau 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 Obrigado.